E se de repente você descobrisse que você saiu com o cara do Tinder e você ficou grávida de quadrigêmeos? É isso que aconteceu com a Melissa no dia de hoje. O meu objetivo com ela é descobrir quem é o pai das crianças. Será que o detetive vai conseguir encontrar o pai dela agora? Tô aqui no hospital pra ver o que aconteceu com a minha pessoa, porque a minha pessoa tá passando muito mal, entendeu? Olha meu calçado que da hora. É da hora, meu calçado é brilho escuro. Eu amo coisas que brilho escuro. Vamos focar aqui. Isso aqui eu precisei de um médico que faça a consulta. O doutor de cabelo rosa. Eu gostei desse doutor de cabelo rosa. Seu cabelo rosa combina com as minhas anteninhas, doutor. Tá vendo como deve ser bom o tempo todo? Ô doutor, eu tô com um probleminha muito grande. Eu espero que na verdade seja só um probleminha. De novo, é? Eu? Você mesmo. Acho que a gente teve uma cama aí. Já? Ah, moço, só cheio dos problemas. Sabe como é, né? O problema agora é que eu tô tendo muita ansia de fome. Eu tô fomem dando o dia inteiro. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Em nome de Jesus, mulher, vamos conversar sobre isso. Ai, eu não gosto dessas máquinas, não. Pelo amor de Deus, mulher. Eu tenho claustrofobia. Ih, meu Jesus. Eu tava lá trabalhando e daí, de repente, apareciam umas paradas assim, 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 na minha visão, se é que me entende, sabe? Falando que eu estava dodói, entendeu? Como é que tu se chama? Só me fala. Eu me chamo Melissa. Tu tá sentindo isso há quanto tempo? Ah, tem umas duas semanas, acho, doutor. E, tipo, quando eu como alguma coisa assim, rebomina tudo, volta tudo, assim, não é normal. E ultimamente, o que aconteceu? Ai, meu Deus, doutor! Ele não tá incendiando. Calma aí, não é incendiando. É. Insinuando. Insinuando que eu tô grávida, né, doutor? É isso que a gente vai descobrir, mulher. Pelo amor de Deus. E que a gente vai descobrir quem é o pai dessa criança. Ah, tem um cara que, tipo, eu tô saindo há muito tempo, que eu saí já umas três vezes com ele. Eu tinha até marcado de ver ele agora, só que daí, tipo, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tá atrasado, entendeu? Talvez seja ele, porque eu tô vendo bastante ele. Mas pera, 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 doutor. Antes a gente tem que ver se eu realmente tô grávida, antes de começar a pensar em coisas aleatórias que... Calma, no nome de Jesus. Fica calma, esse momento é muito calmo. Não é calor! Então vamos fazer os devidos exames e saber o que é que tá acontecendo. Tipo, pode ser que seja uma virose, uma gripe, ou apenas tu se alimentou com uma coisa ruim, entendeu? Tem que fazer xixi no potinho? Vai ter que fazer xixi no potinho. Tá bom, vou tentar fazer xixi no potinho. Tá, doutor, tá bem quentinho, parece um chazinho. Calma, esse é legal, pelo amor de Deus. Tem que levar o nosso laboratório pra fazer a parede. Vou pegar o adotamento do Zé Ruelo aí, por favor. Ai, ai, ai. Mulher, fiz o exame. Ai, doutor, não vá assim, doutor. Tá constando aqui nos exames, vou ser sincero pra você. O senhor disse que tá grávida. É sério isso? Meu Deus. Ai, doutor, eu não sei quem é o pai. Que situação, meu Deus do céu. Ô, doutor, é só um, né? É isso que eu tenho que falar. Eu vou ter quadrigêmeos? Meu Deus. É sério? Doutor, isso é muita gente. Ninguém manda tu curtir a vida doidada. Tá, eu acho que eu vou lá chamar o moço pra fazer exame de DNA pra vir falar com você, doutor. Precisamos hoje a gente saber quem é o pai da criança. Vou tratar um detetive particular pra gente ir atrás dessa pessoa, beleza? Será que a gente vai lá agora? Você quer fazer essa missão agora, a gente faz. Vamos, rumo à polícia. Eu vou bater o meu ponto, vou ter que botar o meu, pra resolver problemas. Tá bom, doutor, eu vou te esperar aqui. Eita! Boa noite, Silvio. Boa noite, doutor. Victor, advogado também, foi o seu detetive. Então, doutor, a gente tá com um probleminha muito grave, isso. Eu preciso saber quem é o pai dos meus filhos, sabe? Então, você pode me informar seu nome? Melissa Sacola. Olha, Dona Melissa, eu tenho uma suspeita aqui nos meus dados globais aqui, que é uma as lutadoras das pessoas, eu tenho uma suspeita de uma pessoa que possa ser pai do seu filho. Se vocês fizerem, eu posso te levar nele, eu sei, não acho que ele tá. Então, vamos, vamos lá, vamos lá. Opa, Nick. Então, fui contratado, eu sou um detetive e, pelo visto, você tem um filho, cara. Calma, calma, não sabemos ainda. Eu tenho um filho? Você pode ser, supostamente, o pai de quatro crianças. Quatro? Esse doutor aqui quer fazer um teste de DNA. Ah, vamos lá, vamos lá. Você não é o único da lista. Temos mais dois suspeitos e eu... É, tipo isso. Vamos lá, senhores. É ele? Sim. Então, aquele ali é o outro suposto do pai? É. Ai, eu esqueci de um detalhe, vocês são amigos, né? Eu não posso fazer nada se o Jureminha me ligou. Eu? Você sim. Eu tava aqui de... Olha só, me colocando essas furadas aí. Eu tava aqui de boa. Eu saí com ele e daí depois você me ligou. Olha só. Eu não liguei pra ninguém não, eu não liguei pra ninguém não, mano. Mentiroso. Então, o senhor está sendo suspeito de ser o pai de quatro crianças. Como é que é? Quatro crianças. Doutor, eu vou explicar melhor aí, mas são quatro crianças... Mas eu nem conheço ela. Como não? É sério isso? Como assim? Você não conhece? Eu dei nome pra sua calopsita. Nome pra minha calopsita. Isso aqui eu tava aqui deitada, ela pousou aqui agora, nem é. Mentiroso! Ele é Lulu, eu dei nome pra ele. Então tá, vamo lá, demorou. Você vai ter que ir no colo do seu amigo. Ah... Não vai não. Oi, aí não. Ele fica bem longe. Eu vou, vocês podem me for no porta-mala. Eu vou no porta-mala com o meu priquito. Vai com o doutor, só cuidado que tem vômito aí. Eu tiro a areia do pé, né, que eu tava na praia. E o vômito, que ela vomitou tudinho no banho. Vomitei, Ficos! Com licença, gente. Eu estou vomitada. Só deixa esse cara longe de mim aí, pra eu não bater nele, por favor. Ah, vai. Eu vou pegar aquela Work-up. Eu vog agradeço que ela me esqueça, viu, xara? Não faz eu te bater aqui no hospital, não. Pode ver esse cara um pouquinho um bravo com outro, gente. Gente, eu fiquei com um e com o outro em dias diferentes. Para de brigar. Vai pra você querer ir. Ai, eu acho que esse daqui é o pai da outra criança. Alô? Alô, alô, alô. Oi, doutor, eu acho que o Enuri tá me ligando aqui, eu acho que ele... Enuri, você consegue vir aqui no hospital? No hospital? É. Entendi, tô indo então. Ô, doutor, o terceiro suspeito acabou de me ligar, doutor. Ô, dona do céu, moleque... Mãe, eu vou fazer o quê? Doutor, chegou a terceira pessoa, é ele, ó, doutor. Nós jogamos a batata quente pra você, meu irmão, você chegou por ultimato. Era? Não, Enuri, o senhor tá ciente do que tá fazendo? Eu vou morrer... Por favor, os três discos de paz, me acompanha. Gente do céu, que vergonha, eu não tô entendendo, mano. Eu tô rindo de vergonha, de nervoso, é por isso que eu tô rindo. Vai lá pra direita, já. Doutor, você também é advogado, né? Se eles não quiserem assumir, eu vou entrar com processo. Pensão da cara, tá bom, senhores? Gente, por favor, faz uma fila na minha frente. Eu tô mais nervosa do que vocês, tá? E aí, Mel? Então, pra vocês, eu vou ter que falar quem vai ser pai do quadro de gêmeos. Não, fala quem não é, primeiro. Mac, você está fora. Jura em mim, o senhor está fora. Isso foi o vídeo de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço no próximo vídeo. Espera os próximos capítulos agora. Tchau, tchau, tchau.